Muita graça por vir e gostaria que eu vou ensinar mais ou menos como é um cavaquinho do Brasil. Você está sendo jogador de moda, pensaste muito forte. Eu acho que por estar bem, tranquilo e contento de onde estou vivendo, eu acho que passe a fatura logo no campo, além de estar muito a gosto no clube. Aí o samba. Tem que aproveitar muita coisa, faz o do, quer ver? Aperta esse com esse dedo um, dedo dois, dedo três. É complicadíssimo para aprender, tem que querer de verdade. Bom, nos vais ensinar um pouquinho, a ver como vai o tema? Vou intentá-lo, vai ver. Aqui nós iniciamos o Tiaguinho de Zincana, que foi a primeira que aprendi. Tem que lutar, que Deus vai bater. É mais rápido. Saiu mal, hein? Tem que cortar, né? Qual? Vamos de novo, então. E aí está. Tentou lá. Tentou lá. Tentou. 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 Nunca has pensado numa celebración assim? Verdade que não. Aún não pensamos nisso. Aunque me han dado ideias já. Já creo que temos uma celebración cerrada, Dario. Próximo gol de Bautistao. Tentou que tocar com o Camaquinho ou algo, né? Tentou que fazer algo assim. Cerramos a promesa? Vale, vale. Próximo gol? Vale. Vale, aqui. En Camaquinho. Vale. Gracias, Leo. Vosotros. Muchas gracias.